Você disse no sábado lá na Arena que você colocou o seu momento no Palmeiras como um dos grandes momentos na sua carreira. E você foi campeão lá com o Luiz Felipe Scolari. Hoje o presidente Fabio Coffi foi a São Paulo negociar a contratação do Luiz Felipe Scolari. Qual é a sua opinião a respeito desse treinador? E vai ser bom trabalhar com ele de novo? Na verdade, não sabia que o presidente estava lá. E sobre o Filipe, obviamente, tem muitas coisas boas para falar, mas até que ele não seja o treinador do Grêmio, não posso falar sobre isso. Mas sim, tem tudo de bom para falar para ele. Bom, Barcos, agora com o novo treinador, seja ele qual for, tem que começar tudo de novo. Como é que é para o jogador que começou um trabalho lá na pré-temporada e agora tem que vir um outro treinador, daqui a pouco com uma filosofia nova e em meio à temporada, precisando de resultado, como é que é começar de novo, um novo trabalho em meio à temporada? Olha, a gente está preparado para isso, né? Sobretudo, o que tem que mudar é a gente mesmo. O treinador pode vir um ou outro, mas é que tem que melhorar a gente mesmo dentro do campo, o treinador no jogo. Então, a gente melhorando, os resultados vão começar a chegar. Barcos, queria que tu falasse um perfil. Que perfil de treinador tu gostaria de trabalhar e acha que poderia ser bom para o grupo? Olha, parece que temos presidente, diretor aqui no clube, né? Que são os que vão decidir quem chegar. Eu não sou ninguém para pedir um treinador ou outro. Barcos, no sentido de novo treinador, como é que está o time, assim, a ansiedade, como é que vocês pretendem jogar os próximos jogos, assim, sem essa definição, o que esperam dessa definição, como é que está o time? O time está muito bem. Temos que pensar em mudar nós, em tratar melhor a nós, para demonstrar dentro do campo o que o Grêmio tem que ser, né? E, obviamente, isso se demonstra com resultado. Assim que, independente de quem venga ou de quem este, eu acho que 70%, 80% das coisas podem mudar a gente. Barcos, você falou anteriormente que o Filipão, quando você trabalhou com ele, ele deu muita confiança, né? Que outros aspectos que você destaca do trabalho que fez com o Filipão no Palmeiras e das características desse treinador? Como falei antes, ele dá muita confiança, trabalha muito, mantém sempre bem o grupo, e, obviamente, que um grupo unido é fundamental. Então, esse trabalho ele faz muito bem. Obrigado. Obrigado.